Todas as matérias preliminares nós já estamos arguindo para a Câmara e eu confio que a comissão e a Câmara irão anular esse processo. Os vícios processuais são clamorosos, o desrespeito ao direito de defesa é total. Agora, evidentemente, quando você não tem reconhecido na esfera legislativa um direito que é violado, há a possibilidade de ir à justiça sim. E eu não tenho a menor dúvida que a justiça tratará dessa questão. No caso especificamente do primeiro desvio de poder, o desvio de poder do ato original, já há um mandato de segurança que não foi impetrado por nós, foi impetrado por parlamentares, pelo deputado Vadir Damu e que está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, mas que ainda tem que ir a plenário. Todas essas questões podem ser objetos de eventual discussão judicial. Por hora, eu acredito que a Câmara irá reconhecer a ilegalidade do procedimento. Você disse só depois da decisão da comissão que teria alguma... Nós vamos avaliar. Eu confio que a comissão acolha as preliminares, elas são muito fortes. Mas a comissão poderia, supondo que ela acolhesse, ainda assim iria a plenária, não é? Veja, a comissão tem atos que são viciados na origem, como o caso, a abertura do impeachment. Essa é uma decisão de vício do presidente, teria que ir a plenária. Mas há questões atinentes à própria comissão. A falta de intimação, a realização de uma fase que efetivamente não permitiu um aditamento informal da denúncia com esclarecimentos que não existem no processo penal. Uma série de irregularidades processuais que caracterizam a ilegalidade e ofensa a princípios constitucionais. O senhor fala falta de notificação por conta da presidente... Não, é o seguinte, num processo penal, todos os atos de um processo têm que ser cientificados formalmente à defesa para que a defesa possa comparecer. No caso, marcou-se uma audiência com os cidadãos que assinaram a denúncia para esclarecê-la sem que a defesa pudesse estar presente, sem que tivesse sido cientificado. Isso não existe. Ou a denúncia se explica por si, para que eu possa me defender, ou efetivamente a coisa não se coloca em bons termos. E, com outro dado, os subscritores da denúncia vieram aqui e falaram sobre tudo. Sobre tudo o que, inclusive, não está no processo. Ou seja, criando uma situação em que os parlamentares podem apreciar fatos que não estão sendo objeto da denúncia. Isso é absolutamente intolerável do ponto de vista processual. O processo contra o ex-presidente Collor, então, foi diferente. Foi diferente. Na verdade, não houve essa... Aliás, não pode haver. A denúncia, ela se aprecia por si mesma. A denúncia tem defesa e depois, se eu quiser, eu tenho oitivas, eu tenho manifestações. O que eu não posso é trazer pessoas para esclarecer uma denúncia que, por si só, tem que ser explicável. A denúncia tem que ser clara. Ela não é. Então, quando a comissão trouxe os subscritores aqui, é porque tinha dúvidas. Se tinha dúvidas, tinha que rejeitar. Que façam outra, que entram com outra. Mas a denúncia nunca pode ser objeto de um esclarecimento pessoal daqueles que subscrevem. Isso é totalmente fora do Código de Processo Penal. E isso, efetivamente, é importante que se diga, se aplica ao processo de impeachment. Porque a própria lei 1079 de 50 manda aplicar o Código de Processo Penal subsidiariamente para o processo de impeachment. Então, a ilegalidade é tão amorosa no processamento. Além da falta de motivo, evidente, para o impeachment, como nós demonstramos a defesa. Mas, ministro, você não destacou aí na sua defesa o papel do presidente da Câmara nesse processo até agora. Você acha que isso rende algum resultado positivo? Ele não tem maioria aqui na casa? Veja, ilegalidade se discute sempre. Ofensa à Constituição, ela se discute sempre. O fato de alguém ter maioria ou não ter maioria, é uma questão eventual do Parlamento. Agora, com direito não se transige. Houve desvio de poder. Há ilegalidade no processo. Esse processo foi instaurado como vingança. Ele não tem base, é desvio de poder. Figura clássica. Ou seja, peguem qualquer livro de direito administrativo. Vocês verão lá um capítulo chamado Desvio de Poder. Claro. Peguem manuais, peguem monografias. É uma figura clássica que vem do direito francês. Eu nunca posso usar uma competência para atingir um... Para me vingar de alguém. Para retalhar alguém. Isso ficou evidenciado. A própria imprensa disse isso, documentou isso. Todo mundo soube. É notório. Então, é um desvio de poder notório. E desvio de poder que continua quando se manda a delação do Deucido Amaral, que ele próprio tinha inadmitido em fatos anteriores, está certo? A 2015. Há todo um conjunto de situações que a imprensa conhece, que a opinião pública conhece e que caracteriza o vício desse processo. Ele é um processo que tem um pecado original do qual jamais se libertará, que é o desvio de poder do presidente Eduardo Cunha. Ministro, vocês pretendem aguardar todo o processo, inclusive a votação em plenário, ou se a comissão não acatar? Nós vamos avaliar a cada momento as decisões para que possamos tomar as medidas cabíveis. Eu confio que a comissão irá acolher nossos preliminares. Eu confio que as denúncias serão rejeitadas. O processo é viciado e, além de viciado, no mérito não se sustenta. Então, eu confio na improcedência. Se, eventualmente, isso não houver, obviamente, nós avaliaremos a possibilidade de judicialização no momento oportuno. Ministro, se a comissão é anular o processo, isso vai acabar em plenário, não? Depende da decisão que for tomada. Se vocês pegarem o final da minha defesa, ou da defesa da AGU, ou do advogado da União, existem vários requerimentos. Vários requerimentos. Alguns que podem ser acolhidos pela comissão, outros que podem ser acolhidos pelo plenário, outros pelo próprio presidente da casa. É uma questão... Eu confio que os parlamentares que juraram respeitar a Constituição, a respeito. Defender a Constituição. Defender. Defender. Houve um juramento. Eu, quando fui parlamentar, fiz e todos aqui fizeram. A Constituição tem que ser respeitada acima de tudo. Os direitos valem para todos. Para o presidente da República, para o cidadão comum. Se a administradividade for notada hoje no plenário, você acha que o governo de Barra... Não sei. Eu acredito, sinceramente, que, diante de tudo aquilo que foi apresentado, é perfeitamente razoável que se acolha as preliminares e que no meio também seja rejeitada a denúncia. Não há base nenhuma para esse impeachment. O processo é ilegal. Não há justa causa. Não há crime de responsabilidade. Não há atentado à Constituição. Não há nada. O que se usa é um discurso retórico que, evidentemente, qualifica uma ruptura com o Estado Democrático de Direito, caso, eventualmente, venha a se consumar um impeachment. O senhor acha que tem razões para pedir o impeachment do tema? Eu não vou entrar nesse mérito. Até porque, observo, se alguém pede o impeachment e é aberto, é a AGU quem vai defender o vice-presidente da República, se ele quiser. Ministro, com todas as ilegalidades que o senhor está dizendo que tem, o processo está andando com uma celeridade recorde aqui na casa. É uma situação... Comparativamente com o processo de cassação do presidente Eduardo Cunha, mostra bem o desequilíbrio próprio do desvio de poder. Isso está dito, inclusive, na defesa. Enquanto o processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff segue a toque de caixa, marcando-se sessões para que corram os prazos, o processo anterior da Comissão de Ética não tinha essa mesma velocidade e não eram marcadas as sessões. Isso é um dos fatos que é apresentado na defesa, embora não tenha mencionado por falta de tempo, como caracterizador do desvio de poder. Agora, ministro, o senhor falou que o próprio presidente da comissão fez... que os deputados fizeram menção à delação do Delcídio, que o presidente da comissão disse que cada um estaria autorizado a levar isso em consideração. O que o senhor já, então, não questiona, pede já anulidade disso antes de tirar a votação? Veja, eu estou pedindo. Eu fiz na defesa. Eu pedi. Mas para entrar judicialmente... Veja, eu pedi na defesa da Câmara. Eu confio na comissão que irá acolher essa situação de anulidade. É evidente que se tratou de assuntos estranhos ao processo. Isso não pode acontecer. Isso não existe. A defesa tem que saber sobre o que está sendo acusada. Eu repito, nós não estamos diante de um processo do Kafka, kafkiano. Está certo? Em que uma pessoa é acusada e não sabe exatamente do que tem que se defender, porque não sabe exatamente quais são as acusações. Isso não existe na democracia, no Estado de Direito. Com relação ao pedido de impeachment da OAB, o governo já tem uma estratégia? Não sei nem qual é a decisão do presidente Eduardo Cunha acerca disso. O que eu posso dizer é que eu estive na OAB fazendo defesa, pena que tive pouco tempo, tive 15 minutos, mas tenho absoluta certeza que a delação do senador Delcida Moral, no que diz respeito à presidenta da República e aos ministros citados, é clamorosamente improcedente. Absolutamente improcedente. Eu não tratei neste processo disso, porque neste processo não trata disso. Mas nenhum fato se sustenta. Ministro, a defesa do senhor, o senhor disse que ela conseguiu virar algum voto na comissão do governo do governo? Eu espero que todos mesmo. Agora, como o senhor parte para o ataque ao presidente e coloca também os governadores na luta de cassação, pelo que temos que por a edição de decretos, o governo está sendo um pouco ousado demais e aí pode perder apoio aqui no governo? O governo não está sendo ousado, ele está sendo correto. É verdade. O desvio de poder existiu, existe. O fato de que governadores faziam isto e fazem isto também ocorre. Só que os governadores não agiram ilegalmente. Eu não estou defendendo a ilegalidade do que fizeram os governadores, estou defendendo a legalidade. A partir do momento que se reconhece a ilegalidade do que fez a presidenta da República, vários períodos de impeachment podem ser apresentados nos estados, vários podem ser apresentados nas prefeituras. Por quê? Porque subitamente se considera que é ilegal o que ilegal sempre foi. É algo inaceitável. Então, eu estou defendendo os governadores, estou defendendo os prefeitos da mesma forma que defende a presidenta da República. É o contrário. Membros da oposição falaram agora há pouco, ali na Comissão Especial, depois do final das atividades, que vão entrar na PGR contestando o fato da AGU defender a presidente Dilma, nesse caso do impeachment, decisão que o presidente da comissão já... Eu sugiro que entrem também contra todas as defesas que a AGU fez do governo Fernando Henrique Cardoso, foram 101, mais de 100, em ações de improbidade, em ações popular, do governo Lula. A AGU é lei, é texto de lei expresso, está certo? É texto de lei expresso. A AGU há muitos anos defende em todos os processos praticados no exercício da função dos preços da República. Ele não pode defender, por exemplo, em ações pessoais, por exemplo, se um presidente da República é despejado por falta de pagamento, se ele tem uma pensão de uma pensão alimentícia. Aí a AGU não pode. Agora, atos praticados no exercício da função pode. Até porque, vejam que curioso, todos esses atos que estão discutidos nesse processo tiveram o parecer da AGU. Então a AGU não pode defender o presidente que se fundamentou na sua decisão, nos próprios atos que ele iria aparecer? Não é lógico. Nenhum. Podem entrar, fiquem absolutamente... Se eles ficaram desconfortáveis com a minha defesa, esse é o tal ponto, a oposição, não é bom senão. Bom, ministro, por que o senhor acha que o eventual governo Temer não vai ter condição de governabilidade no Brasil? Eu não falo do governo Temer. Eu falo de qualquer governo que, porventura, nasça de uma ruptura constitucional. Pode ser do Temer, pode ser do Cunha, pode ser de qualquer pessoa que está lá no sucessório. Não há governo que se sustente sem legitimidade democrática no Estado de Direito. Não há. É impossível. No governo da FHC, a AGU fez defesa... Tem mais de 100, está aqui. Nossa, várias ações. Vocês receberam aí. São mais de 100 ações, Fernando Henrique, 90 do Lula, agora quase chegando a 90 da presidenta Dilma. É uma cara... É da lei. A lei é clara. Alguns pontos que o senhor contesta já tinham sido contestados por aliados do governo dentro da comissão de impeachment e o presidente já tinha negado. Não era o caso de já seguir para o judiciário? Veja, eu confio que dentro de uma decisão, de uma exposição articulada da defesa, eu acredito que possa haver uma mudança de convencimento. Eu confio que há convencimento porque os argumentos são muito fortes. Eu diria até que os argumentos juridicamente são indestrutíveis do ponto de vista da nudidade e do processo, como também são indestrutíveis do ponto de vista da improcedência das denúncias. Como encerrar, gente? Vamos lá. Certo? Senhores.